Seguinte, seguinte, esse show chama-se O importante é que a nossa emoção sobreviva E ele ainda é do tempo em que o coração valia muito mais A ambição era menor E a nossa intenção é exatamente mostrar essa diferença Eu queria um encontro entre a gente, uma completa participação Toda cidade vai cantar e finalmente vai voltar O tempo da paz, os tempos atrás O tempo da consideração, quando era menos ambição E o coração valia muito mais Toda cidade vai cantar o cancioneiro popular De tempos atrás que já não se faz E chega a me dar uma emoção De contemplar a multidão Cantando pelas ruas principais Toda cidade vai cantar e finalmente vai voltar O tempo da paz, os tempos atrás O tempo da consideração, quando era menos ambição E o coração valia muito mais Toda cidade vai cantar o cancioneiro popular De tempos atrás que já não se faz E chega a me dar uma emoção E chega a me dar uma emoção De contemplar a multidão Cantando pelas ruas principais Joga todo o mal pra fora Abre o peito e chora em paz Que é bonito demais Toda cidade cantando Cantando como nos antigos carnavais Toda cidade vai cantar e finalmente vai voltar O tempo da paz, os tempos atrás O tempo da consideração, quando era menos ambição E o coração valia muito mais E o coração valia muito mais E o coração valia muito mais Aplausos 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 Obrigada.